Aqui nós temos um exercício, então vamos resolver esse exercício, que ele diz o seguinte. 100 mols de metano foram adicionados em um reator de combustão com quantidade suficiente de oxigênio. Em seguida, uma fonte de ignição iniciou a reação que possui 85% de eficiência na produção de dióxido de carbono. Pede-se para calcular a porcentagem molar dos gases e vapores de exaustão do reator e a energia liberada no processo. Desconsidere a formação de sólidos. Então, na realidade, nós temos metano, que foi introduzido num reator de combustão, então está ocorrendo a combustão do metano nesse reator. E aqui nós temos representado as três possíveis reações de combustão do metano. Então, a primeira representando a combustão completa, no qual nós temos a formação de CO2 e água. A segunda e a terceira representam os processos de combustão incompletos. E aí tem uma informação importante aqui, que está até destacada de outra cor para vocês, que é desconsidere a formação de sólidos. Pessoal, se não forma sólidos, isso significa que a última reação não acontece. Por que a última reação não acontece? Porque nós temos a formação de carbono elementar aqui, de carvão nessa reação. Então, se não forma sólidos, significa que as duas primeiras reações apenas acontecem. Que é a reação que nós vamos ter a formação de CO2 e a reação que nós temos a formação de monóxido de carbono. Então, são essas duas reações que nós vamos considerar. Então, essa frase aqui destacada, ela nos leva à conclusão que a última reação não acontece, porque a última reação forma um sólido. Vamos entender o que está acontecendo. Nós temos um reator. Esse reator, ele está sendo alimentado com 100 rolos de metano e excesso de oxigênio. E aí, o que vai acontecer nesse reator? Então, nesse reator, nós vamos ter a ocorrência da combustão completa e incompleta do metano. Então, nós temos aqui as duas reações possíveis. A reação que leva à formação de CO2 e a reação que leva à formação de monóxido de carbono. Então, essas são as duas reações que vão acontecer nesse reator. E aí, o que o exercício nos informa? Para considerarmos uma taxa de conversão para o CO2 de 85%. O que isso significa? O total de metano, que é 100 mols, ok? Desse total de metano que nós temos, 85% dessa totalidade participa da reação que leva à formação de CO2, da combustão completa. Então, se nós temos 100 mols e 85% participa da primeira reação, o que significa que desses 100 mols, 85 mols participam da primeira reação da combustão completa e o restante participa da combustão incompleta. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui de importante, tá? Considerando o processo de combustão completa, o exercício ele pede para nós calcularmos a porcentagem dos gases de exaustão, os gases de saída do reator, ok? Então, nós temos a proporção aqui pela reação. 1 mol de metano produz 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Nessa reação participam 85 mols de metano. Portanto, nós vamos ter a formação, como a proporção é 1 para 1, nós vamos ter a formação de 85 mols de CO2. E no caso da água, a proporção é 1 para 2. Então, vai formar o dobro. Nós vamos ter a produção de 170 mols de água, ok? Agora, vamos analisar a segunda reação. Se dos 100 mols, 85 participa da primeira, o restante, os outros 15, participam da segunda reação. Então, novamente aqui a proporção. 1 mol de metano produz 1 mol de monóxido de carbono e 2 mols de água. Então, se eu tenho 15 mols de metano, eu vou ter produzido os 15 mols de CO e 30 mols de água, né? Que é o dobro a quantidade de água. Então, o que nós temos aqui de gases de saída que são liberados desse reator? Nós temos 85 mols de CO2 sendo liberados, 15 mols de CO, ok? E nós temos um total de 200 mols de água, somando a quantidade de água proveniente das duas reações. Então, 170 com 300, nós vamos ter aqui 200 mols de água, tá? Somando tudo isso daqui, pessoal, a quantidade de CO2, monóxido de carbono e água, nós vamos ter uma totalidade de 300 mols de gases sendo produzidos, tá? E o exercício, ele pede para nós determinarmos a porcentagem. Então, esses valores que estão demonstrados aqui, que nós calculamos, eles foram convertidos em porcentagem. De modo que 300 mols confere o 100% e cada um desses valores confere essas porcentagens aqui que eu já deixei calculado, né? Então, 300 mols é 100%, ok? 85 mols é X, esse X corresponde a 28 mols de CO2, 28 mols, perdão, 28% de CO2, 5% de CO2 e 67% de água, tá? Eu só deixei a palavra mol aqui para nós entendermos que esse percentual aqui é o percentual em mol, ok? Porque se for calcular em massa, dá valores diferentes, tá legal? Então, essas são as quantidades liberadas e essas são as porcentagens considerando um total de 300 mols, ok? Fizemos a primeira parte do exercício, que era determinar a porcentagem dos gases de exaustão de saída do reator. E agora, o que nós temos que calcular? A energia liberada nesse processo, tá legal? E o que nós temos aqui? Cada 1 mol de metano na primeira reação libera 890 kJ de calor, tudo bem? Quantos mols nós temos de metano participando da primeira reação? 85 mols. Então, 85 mols corresponde a 75.650 kJ. Lembrando que o sinal negativo é apenas uma referência que a reação libera calor, ok? Libera energia, ou seja, é um processo exotérmico, tá? Lembrando que as reações de combustão, a principal aplicação delas é o fornecimento de energia, tá legal? E nós também temos a segunda reação acontecendo. Na segunda reação, a quantidade de mols de metano que participa é 15. Então, para cada 1 mol de metano, são liberados 520 kJ de energia, certo? Então, 1 mol de metano, 520 kJ, 15 mols de metano, que é a quantidade que participa dessa reação, produz uma quantidade X de energia que corresponde a 7.800 kJ. Então, essa é a quantidade de energia liberada na reação 2, ok? E aí, o que a gente precisa, na realidade, determinar agora? A energia total liberada. E qual é a energia total? É a soma das energias liberada nas duas reações, tá? Então, eu somando a quantidade de energia de ambas as reações, Isso totaliza 83.450 kJ. Então, essa vai ser a quantidade total, ok? De calor produzida nessa reação, tá legal? Então, a energia liberada na reação, por isso o sinal é negativo. Outro aspecto importante, a combustão completa, que é a combustão que leva à formação do CO2, né? É o processo mais desejável. Por que é o processo mais desejável? Porque é o processo que libera maior quantidade de calor. Então, vejam, por mols de metano de combustão completa, nós temos 75 mil. Enquanto que na combustão incompleta, né, os 15 mols de metano libera 7.800. Se a gente comparar a quantidade em mol, para cada 1 mol de metano na combustão completa, 890 kJ, e na combustão incompleta, 520. Então, o calor liberado no processo completo é sempre maior, por isso que a combustão completa, ela é mais desejável do ponto de vista prático, além da questão da formação do monóxido de carbono. Tá legal? Pessoal, o exercício era isso. Espero que vocês tenham tentado fazer, tenham participado e tenham principalmente entendido, tá? O processo, tá? Tchau. Tchau.